Finges ser o que nada interessa Tomas a personagem de uma pessoa certa Riges do meu normal, da minha realidade alineada Sofres de riqueza e nada é certo Mas a certeza que tu tens é igual a zero Podes falar que eu não vou ouvir tão cedo Vais sempre fingir gostar de alguém Gostas tanto ou tão pouco quando te convém Vamos dançar o vira, enquanto o vira é dança Mas o samba que tu danças também me cansa Agora é coitadinho e fui tão injusta Mas a justiça é o que ganhaste à minha custa Pedes consola qualquer uma, não interessa sem lusa Dizes que sou estranha e não sou muito menina Que ponho muito açúcar na minha cafeína Mas rinos não meto conversa com mil rosas ou carlinas Vais sempre fingir gostar de alguém Gostas tanto ou tão pouco quando te convém Vamos dançar o vira, enquanto o vira é dança Mas o samba que tu danças também me cansa Não sabes ouvir é mas a gente ensina Quem pode vem, quem não pode sai de cima Sai de cima Parou, 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 parem, 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 desculpem, desculpem, parem, parem Não vale a pena, não vale a pena porque ele vai sempre fingir gostar de alguém Gostas tanto ou tão pouco quando lhe convém Não vamos dançar o vira, enquanto o vira já me cansa Para de dançar, pega na guitarra e apenas canta